A madeira está pintada né cara, eu queria pintar a madeira natural né Eu vou comprar um filho, eu vou só ensino e tocar ele lá no campo Mola pra mim, pintar a madeira Se o sobrinho não acabar com a estável Mola pra mim, pintar a madeira Mola pra mim, pintar a madeira